Exatamente isso. Cada música que você lança, aí tem uma estratégia pra começar a vender os shows? Tem. Na verdade, é uma estratégia de lançamento da música primeiro. E aí, tipo, os shows é uma estratégia em separado, assim. Porque, por exemplo, eu como artista independente, que eu me considero, tipo, ainda no começo, né? Porque minha vida autoral, ela veio de uns três anos pra cá. E eu fui lançando, tipo, uma música por ano que é muito pouco, né? Pra um artista. Quando você tava no escritório. É, então meio que você não consegue definir um repertório e as pessoas entenderem quem você é, tipo, conquistar uma fanbase mesmo. Então... É uma estratégia até ruim, né? Lançar uma música por ano, né? E achar que a música, tipo, vai estourar e que você vai devolver pro escritório muito rápido. Cara, não é assim, né? É uma pressão em cima do artista que é um trabalho bilateral. Então, se os dois trabalharem juntos, os dois vão colher juntos. Mas como que, tipo, o artista lança uma música e aí fica um ano trabalhando o mesmo som? As pessoas enjoam, as pessoas querem conteúdos novos, querem novidade. Exato, o mundo hoje tá imediatista. Então, ele quer, assim, uma coisa nova todo instante. Todo instante. É, os caras que já estão em sucesso, já que já tem referência, que as pessoas já estão buscando, vamos falar assim, o que eles produzem. Eles estão produzindo todo mês uma música nova, no máximo três meses soltando um hit novo. Sim. Ou fazendo alguma participação em alguma coisa. Isso aumenta a chance das pessoas se identificarem e alguma música dá certo, né? Agora, você deposita todas as suas fichas ali numa só e espera um ano pra colher? Assim, eu, Thalícia, discordo. É, porque antigamente as pessoas lançavam e ficavam trabalhando naquela música o ano inteiro, né? Hoje não, hoje lança, ó, deu muito boa em dois meses, que legal. Mas as pessoas faziam CDs também, né? Faziam, tipo, várias músicas ali, que sei lá, às vezes tinha duas muito boas que as pessoas se identificavam e uma que você tinha que ouvir porque tava um CD, né? E era mesmo. Não era. E era até... E você comprava pelas músicas boas, só que você conhecia o resto do trabalho do artista, né? Hoje não, até, tipo, esse lance de single é porque morreu, né? Tipo, não existe mais essa coisa, assim, de CD. A Beyoncé falou isso, ninguém mais faz álbum. Esse último que ela fez, né? Mas também a gata, né? É. É, é fodido, assim, de conseguir... Qualquer coisa que ela fizer, eu acho que vai. Mas o álbum dela, assim, tá incrível. Agora, eu, não sei se eu teria uma força de pegar um álbum, assim, e entregar pras pessoas ouvirem o álbum inteiro. Então, eu prefiro, como estratégia, lançar um single até conquistar ali uma fanbase e a gente entregar o trabalho completo. Você tem pronto mais cinco singles, né? Você tá falando. Tenho. Tenho. Não sei se pode falar isso. Não, na verdade, eu tenho três no forninho, assim. Forninho, tipo, gravei uma demo. E aí, depois, a gente grava profissional, manda masterizar. E como é que você escolhe o que é que vai sair? É a tendência? É a época? É o momento? Ai, não. Ficou pronto, eu quero mostrar. Na verdade, você quer mostrar tudo, né? Não, não. Na verdade, você quer colocar assunto aqui. A galera tá calma, pelo amor de Deus, tá? Não, não, não. Não dá, não dá. Tem que ir de pouquinho em pouquinho, né? É. Pra ganhar a parada do terreno, né? Então, e você ficou pronto, você solta. Mas você já tem três no forninho. Você não vai soltar as três ao mesmo tempo? Eu tenho uma pronta, que vem daqui um mês e meio. E aí, mais essas três no forninho. Aí, semana que vem, eu tenho uma session de composição. E aí, a gente depois vai pro estúdio, grava, faz toda essa parte aí. Você anda as suas músicas, as suas histórias, né? Você tem que ter uma vida ativa, pra você ter histórias todos os dias, pra você contar. Tenho, tenho. Como é a sua vida, normalmente? Eu já sei que você faz cada coisa 15 minutos. Eu viajo muito. Mas isso não é suficiente pra ter uma história pra cada música. Eu viajo muito. E moro em São Paulo. E um pouco aqui. Então, eu fico nessa, tipo, estrada, assim. Porque minha família é daqui. Então, quando eu quero descansar, quando eu quero, né, dar uma relaxada, assim, eu prefiro Ribeirão. Porque São Paulo é um ritmo parecido com o meu. De acelero. Então, eu tô lá, eu sei que vai acontecer várias coisas. Semana passada, eu cheguei. E eu ia... Pra onde eu ia, gente? Ah, eu ia pro show da Rosalia. Na segunda-feira. E aí, a Amazon me convidou pra uma festa meia hora antes do show. Eu fui. Caraca. Eu me troquei com ele. Mas meia hora antes, aí é complicado, hein? Ah, mas sempre é prazo show, né? Mas tem que ir. Feça da Amazon é da hora também, né, mano? O que que tinha lá de legal? Tinha uma Amazon Go ali, entrega a bebida. Uma Alexa de brinde. Entrega a bebida. Alexia, traga uma garrafa de uísque aqui, 12 anos. Essa festa deve ser muito desse jeito, né? Toda online, sei lá. Toda virtual, cheia de luzes. Não, tinha uma cabine com a Alexia, né, que você ficava testando. Aí você, Alexia, faça a Beatbox. Não era tão bom quanto o do nosso amigo, imagina. Mas ela fazia Beatbox. Ela faz mesmo. Ela faz. A Alexa é péssimo mesmo. Mentira, a Amazon continua me chamando pras festas. Ela faz até Silvio Santos, mano, a Alexa. Ela faz, esse eu nunca vi. Faz Silvio Santos. Nossa, faz um monte de gente. Na verdade, são os easter eggs da Alexa. Easter eggs, exato. Ela tem vários easter eggs também. Você tem que descobrir o que que você deve perguntar pra ela, pra ela te responder, assim. Ai, que legal. Depois eu vou te falar um legal. Depois você pergunta pra ela o que aconteceu em dezembro de 81. Tá. Você pergunta pra ela, vai ser bem legal. É um dos que eu mais gosto. Você vai deixar a galera curiosa. É um dos que eu mais gosto da Alexa. Ai, aqui eu tô indo Flamengo, velho. Nossa, não vale a pena perguntar isso não, pô. Não, pergunta é muito legal. É legal esse mesmo. É legal esse mesmo.